Nesse vídeo nós vamos assistir e falar sobre Deadlock, o jogo mais hypado, o novo MOBA da Valve que chegou pra acabar com todo mundo e tá todo mundo migrando do LoL pra ele, tá? Não sei se é hype, não vi ainda como é que é o jogo e nós vamos assistir hoje. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo porque o vídeo de ontem o Marcos Moreira comentou, certo? Já falou em algum vídeo de Deadlock? E muita gente já tinha me falado sobre ele, eu já tinha visto alguns vídeos e eu falei assim, putz, eu preciso assistir e entender como é que é o jogo, vai que eu tô perdendo um game legal. Primeira coisa, é um jogo somente de computador, então talvez você não goste muito, né? Talvez você nem tenha PC, muita gente aqui não tem que assistir meu canal por causa do mobile, mas vamos assistir, vamos ver como é que é. É, eu tô no canal do Ukla, tá? Adoro esse canal, muito bom, fala de LoL sempre e ele colocou minha opinião honesta sobre o MOBA Deadlock depois de jogar por 60 horas. E ele tá bem viciado, ele fez alguns tutoriais depois disso, vamos assistir, vamos ver o que ele acha, vou dar minha opinião também pela primeira vez e se eu gostar, eu trago um vídeo meu jogando, cara. Quero a opinião de vocês também, deixa aí e me fala se vocês gostam ou não. Aqui vai um panorama geral de como ele funciona. O jogo mistura a estratégia do MOBA com o ritmo mais acelerado e precisão necessária de um jogo de tiro em terceira pessoa. Ah, já vou deixar bem claro aqui, eu não sou muito fã, tá, do... do jogo ser de tiro. Deixa eu colocar no início aqui o vídeo, eu tinha começado a assistir, mas deixa eu colocar no início pra gente assistir. Ser de tiro me lembra um Valorant, terceira pessoa um Free Fire, essa visão que não é de cima, eu entendo a ideia do MOBA, só que não me chama tanta atenção por ser de tiro. Mas dizem que no Brasil a galera só gosta de jogo de tiro, então talvez hype, né? Então vamos falar sobre o MOBA Deadlock, um jogo que até agora você só consegue jogar se for convidado. Uma semana atrás eu comecei a jogar ele e de lá pra cá... Olha, já não sabia, tá? Achei que qualquer um podia jogar. Foram 60 horas. No primeiro dia, pela primeira vez em anos, eu passei a madrugada toda jogando. E é algo que boa parte das pessoas que tem acesso a esse jogo estão experimentando. Então nesse gráfico a gente observa que o pico de jogadores até agora foi ontem, com 64 mil jogadores. E hoje o dia mal começou e já temos 54 mil jogadores. Ou seja, boa parte das pessoas que começou a jogar ontem, continua jogando hoje. Então se você não viu o meu vídeo anterior sobre o jogo, aqui vai um panorama geral de como ele funciona. Cara, eu já achei feio, não sei se você não sabe. Um mistura estratégia do MOBA, com um ritmo mais acelerado e precisão necessária de um jogo de tiro em terceira pessoa. E apesar de visualmente você poder achar que isso é um Overwatch, não é. Deadlock no final do dia é um MOBA que segue os mesmos princípios do Dota e do LoL. Então hoje eu vou te falar o que esse jogo tem de diferente e que transformou ele num MOBA tão bom e tão viciante. Coisas que inclusive a Riot Games podia simplesmente copiar. E eu vou te falar também porque eu acho que esse jogo nunca vai ser maior que o LoL. O grande hook inicial desse jogo são os heróis, que são muito divertidos. A gente tem desde esse sujeito aí, que tem o Ultimate Denigma, do Dota, né. Então lá vai ele, ele meio que tem um tanque com CC. E aí todo mundo do time adversário fica preso aí nessa área, é muito forte pra TF. E por conta disso tem um tempo de recarga bem alto aí, de 3 minutos no começo do jogo. Temos também o clássico herói melee, Imortal. Se liga nessa jogada aqui, o Abrams consegue... Calou todo mundo. Então começou empurrando o cara na parede, atordou ele. Aí chegou um carinha ali que é tipo o Brandy do LoL. Isso aqui que tira o móvel do FPS, tá? Por isso que eu acho que não é o FPS que faz a galera gostar, é o estilo do FPS. Já virou uma bagunça. Você não entende? Você vai assistir a primeira vez na vida de um LoL, um Dota ou um DevLock. Que porra tá acontecendo? Joga fogo, joga negócio, explode, pula, voa. Nossa senhora, é muita bagunça. E deu parry, aparentemente, nos dois jogadores do time adversário. Cara, isso é muito difícil de fazer. Agora, não poderia faltar o policial. Então esse cara consegue prender os caras no lugar, certo? Ele é muito, muito forte esse boneco aí. Pelo menos no momento de gravação desse vídeo. Cara, tá parecendo um jogo... Não sei, confia pra mim, mas eu acho que tá parecendo um jogo indie. Lá vai ele. Ele viu alguém ali, cara. Tá meio feio, saca? Quando eu prender, prendeu. Os personagens são meio feios, você não acha? Agora, esse aqui é o meu favorito. Olha isso. E você pode ver, conforme eu falo do jogo, que eu tô realmente entusiasmado, porque o jogo é absurdo. Ele, obviamente, tem seus defeitos, tá? É isso. Ali ele estava lutando, cara. Você se sente o deus do trovão, mesmo porque é um botão que você aperta e, de repente, todo mundo do time adversário começa a cair. É balanceado assim. Agora, se você é ruim de mira, não se preocupe. Nesse jogo tem alguns heróis que, pelo jeito, foram feitos pra esse tipo de pessoa. Tem um lash aí, ó. Ele consegue usar umas cordinhas pra arremessar a galera e ele consegue fazer isso com todos os jogadores do time inimigo ao mesmo tempo. Muitas vezes ele é o campeão, ou o herói, que dá mais dano na partida. Então, por enquanto, são 20 no total e, de modo geral, eles são bem diferentes entre eles. Depois de escolher o seu herói, você entra na partida e você vai utilizar esses sistemas de trilhos pra chegar até a sua lane. E lá a gente vai fazer o que a gente normalmente faz no MOBA, que é farmar, tentar destruir a torre do adversário e pegar bats. Então, igual a gente viu no vídeo anterior aqui do canal, e eu vou falar isso de forma bem breve, tem um sistema de lash hit um pouco diferente nesse jogo. Repara só que, conforme vai baixando a vida dos minions, chega uma hora que eles ficam com essa carinha aqui, ó. Significa que tá na hora de dar o lash e aí sai essa bolinha. Essa bolinha é a alma deles, que é o nosso recurso dentro do jogo. Nesse jogo, diferente do LoL e do Dota, onde você tem experiência e ouro, dois recursos diferentes, um responsável por o pau, seu personagem, e outro que te permite comprar itens. Eu já tenho uma opinião meio preconceituosa aqui sobre esse jogo. Não vou raiar e raiar por muito tempo, tá? Ele é um hype mesmo momentâneo. Primeiro, difícil, deve ter que comprar item com almas e essas coisas do tipo. Você vai ter um time sempre, então você vai culpar o time mesmo por um dos outros MOBAs, e não é bem um FPS. Ele não é simples, nem de entender, nem de assistir. Eu acho que esse jogo não é um jogo que vai raiar muito, mas ele tem uma tendência a crescer, estourar e cair. Por causa que, como todo mundo tá falando sobre ele, e eu cheguei nele por causa disso, eu acho que todo mundo vai falar, nossa, é um novo jogo, é um novo jogo, é um novo jogo, e vai pra ele primeiro. Só que ele não é um jogo que é muito noobly friend, saca? Que chama todo mundo. Acerta a bolinha, desde que não tenham campeões inimigos, heróis inimigos, por perto. Porque o que acontece é, se você pega e finaliza o mínimo, a bolinha tá no ar e o adversário acerta ela, você não ganha nada. Você não ganha nem XP e nem ouro. Aí, tem até Denai, cara, do estilo do Dota. Isso é Denai, isso que ele tá falando. Então, essa aqui é a nossa primeira torre. Esse Monstrengo aqui é a nossa segunda, que é uma torre que tem habilidades especiais, então ela consegue atordoar quem tá perto dela, tacar umas bolas de fogo pelo ar. E aqui nós temos a nossa última linha de defesa, que são duas torres parecidas com aquelas iniciais lá. E esse aqui, seria o equivalente ao nosso Nexus dentro do jogo, é isso que o adversário quer destruir. Agora, fora os heróis desse jogo, que são bem interessantes, o sistema de itens também. Aqui eles são chamados de Relíquias. E essa é a tela onde a gente compra eles. Tem três tipos. De armas, de vitalidade e de espírito. Como se fosse o equivalente a dano físico, AP e vida. Dano mágico e vida. Os itens pra três. Só que diferente dos outros mobas, mesmo os itens mais baratos, que são esses aqui que custam 500 de ouro cada 500 almas, eles são bastante interessantes. Diferente da faquinha que você consegue comprar no LoL no começo do jogo, que te dá apenas mais 10 de dano físico. Então pra você ter uma ideia do que eu tô falando, aqui a gente tá com um personagem que é tipo o Zack do LoL. Ele é tipo uma gororoba. Uma das habilidades dele é colocar um socão que sai do chão, ou de qualquer parede que você quiser. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, fazer jogada... Agora, eu vou dar uma pausa aqui, desculpa, mas se vocês querem assistir o vídeo, eu vou deixar na descrição também, ele completa sem pausa. Mas cara, tá vendo essas habilidades? Mas isso... Para de chamar gente, saca logo o prazo. Tem gente que ama isso e vai assistir tudo, vai subir de elo, vai gostar. E tem gente que odeia isso. Tem gente que só quer entrar e dar tiro, cara. Tem gente que quer entrar, pegar uma arma e dar tiro. E nem quer subir, é dar tiro mesmo. Se você começar a tomar murrão de baixo, já desanima. ...tipo o Insec do Lissim. Cara, é muito maneiro. E aí, repara só, eu tenho uma carga só nessa minha habilidade. Mas se eu vim aqui na loja e compro esse item, agora eu tenho duas. Dependendo do herói que você tiver, esse item vai te dar cargas no Ultimate, ou na sua terceira habilidade, ou na primeira, ou na segunda. O que muda bastante o nosso gameplay, deixa mais divertido e simplesmente não dá mais pra gente só um pouco mais de dano. E aí pra você ter uma ideia, esses aqui são os itens amarelos que a gente tem. Eles vão de 500 até 6300. A maioria deles tem apenas efeitos passivos, mas tem muitos com ativa também. E aí mesmo... Pô cara, eu tô achando feio. ...ainda não tendo sido oficialmente lançado, esse jogo já implementou umas coisas absurdas. Por exemplo, se eu coloco o meu mouse aqui em cima desse item, antes de comprar ele, ele me fala exatamente tudo o que eu vou ganhar se eu decidir por comprar. O quanto que vai aumentar a minha munição, o dano do meu auto-ataque ou das minhas balas, o meu golpe melee e também o quanto de dano cada uma das minhas habilidades vai ganhar se eu comprar ele. Cara, isso é muito bom pra quem é nerdão do LoL, do Odd Rift, que gosta de ler tudo, saber detalhes, etc. Mas pra multidão, pra galera... No caso, é apenas uma, que é um soltão que a gente viu ali. Agora imagina só, você tá jogando sua partida, aí do nada, uma pessoa do time inimigo ou do seu time é desconectada. Isso é uma coisa que mal acontece, certo? Ou mesmo o cara quita porque ficou bravinho. Aqui no Deadlock, você pode chamar um jogador para substituir ele. Isto é inacreditável. Legal, hein? Você simplesmente passa pra ele o número da partida, que aqui como eu tô jogando sozinho, tá parecendo o número zero. Você passa pro cara, ele conecta e entra no lugar do jogador que quitou. E assim você consegue continuar sua partida no 6v6. Esse jogo aqui é 6v6. Agora eu não sei como funciona no Dota, mas no LoL a gente só pode jogar no nosso servidor. Caraca, será que dá pra abrir essa... Isso aí pra bug e tal? Senão, caraca, que genial essa ideia, hein, cara? Tipo assim, alguém caiu no seu time e você tem um amigo na Kiri lá aberto e você fala Ô, eu entrei que tem direito de ler de salvo, 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 salvo. Você tem múltiplas funções, uma pra cada server. Então ontem eu entrei pra jogar Deadlock e pra minha surpresa, o servidor BR estava fora do ar. Possivelmente porque tinha muitas pessoas jogando. E aí pra minha surpresa eu descobri que basta você abrir o console e colocar esse comando aqui que você muda imediatamente de um servidor pro outro. Então ali diz que eu estou no servidor da região América do Sul, colocando esse comando. Tcharam! Estou agora no NA e eu consigo, se quiser, jogar lagado contra os gringos. Apesar disso não ser a melhor das situações, é melhor do que ficar sem jogar. Então são coisinhas como essa que vão se somando e você fala, caraca, que jogo absurdo. Principalmente o gameplay que é divertido demais. Dito isso, o jogo não é perfeito e talvez ele nunca seja tão grande do que com o LoL. Em alguns aspectos, ele é mais parecido com o Dota do que com o LoL. E pra mim isso pode ser um problema. Quando você está pensando em fazer um jogo gigante, um jogo que todo mundo vai jogar. O Dota é um jogo mais complicado. O mapa é mais confuso, tem mais coisa pra você fazer. Tem uma centena de itens com ativas. Então você consegue colocar o cara pra voar, empurrar ele. Tem um item que muda o seu ultimate do jogo e te dá às vezes uma habilidade extra. E aqui não é diferente. A mecânica de last hit mesmo e a possibilidade de você dar deny. Não só no ouro, mas também no XP do inimigo. Exato. E por mais que eu goste disso, eu sei que isso vai afastar a boa parte das pessoas que querem uma experiência um pouco mais tranquila e simplesmente divertida. Ao mesmo tempo, o mapa é um grande labirinto confuso. Muitas vezes você está andando pelo mapa tentando chegar nos seus aliados, que diga-se de passagem, você consegue ver eles pelas paredes e você fala Cara, estou perdido, não sei onde é que eu estou. Isso porque diferente do LoL e do Dota, não é algo linear. Você tem passagens subterrâneas, outras superiores, alguns becos sem saída, que quando você está fugindo de alguém é muitas vezes onde você acaba entrando. E a forma como que as lanes são desenhadas mais os símbolos do minimapa mostra para a gente que clareza visual certamente não é uma preocupação de quem está fazendo esse jogo. As lanes são contorcidas, o mapa não é simétrico e tem um monte de símbolo que indica acampamentos neutros para você farmar, mas talvez tenham acampamentos demais. E aí eu fiquei com essa impressão que o jogo talvez seja mais confuso do que ele precisava ser, simplesmente para atrair mais jogadores casuais. E outro ponto é que você não consegue entrar necessariamente na partida com o boneco que você escolheu. Pois é, quando eu clico aqui em jogar, Play Deadlock, eu vou escolher três heróis, com um sistema de prioridade. Então aqui no caso, estão todos com a mesma prioridade. Digamos que eu queira jogar com o Zé Gosmin aqui, com o Zé, então eu vou colocar ele na prioridade máxima. Agora entre os outros dois que eu selecionei, eu quero, por exemplo, dar preferência a jogar com o Brandon de chapéu aqui, e aí eu entro na fila. Só que ainda assim, parte do tempo, eu vou acabar jogando com o policial, que é o que eu menos tinha interesse em jogar. E ao mesmo tempo, esse jogo, por estar no começo, ele tem um problema considerável em relação a balanceamento. Conforme você começa a jogar, uma das primeiras coisas que você percebe é que esse sujeito aqui é um deus. O ultimate dele é tão roubado, mas tão forte, que eu não tenho nenhuma comparação pra fazer em todos esses anos fazendo vídeos de League of Legends. Nunca teve um cara tão forte como ele. Quando ele aperta a tecla 4, ele começa a dar choque em todo mundo que tá perto, isso significa que ele farma todos os minions que estão na tela, ele dá dano em estruturas e o alcance é absurdo. Se você tiver contato visual com ele, você está tomando choquinho. E aí conforme você investe mais horas no jogo, você acaba percebendo que tem até outros bonecos mais fortes do que ele. A conclusão é que Deadlock é um jogo absurdo de bom. Pra alguns jogadores como eu, é amor à primeira vista e você vai ficar jogando sem parar. Agora mesmo sendo tão bom, é possível que ele não seja maior que o Dota e nem que o LoL, simplesmente porque ele é mais pesado e mais complexo. Mas tudo bem, eu pelo menos vou continuar jogando. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva. Tchau! Cara, eu não tive a menor vontade de jogar assistindo o vídeo, sendo sincero, total. Dando minha opinião final do outro jogo. Eu não gostei dos gráficos, achei simples demais e feio. Meio, sei lá, me lembrou Green Fandango, um jogo de 1900. Não gostei dos gráficos. Mas é mais pesado, como ele tá dizendo. É um jogo só de PC e hoje em dia a gente tá trazendo já jogos cross-plataforma. A gente vê o Genshin aí sendo a febre que é, né? Sendo cross-plataforma. Cara, não vi nenhuma vantagem. É muito complicado o jogo. O mapa é complicado, as skills são complicadas, os personagens são complicados. Está sem balanceamento. Está no beta, eu entendo. Parece que é beta, né? Mas não me chamou... Me chamou zero atenção pra jogar, cara. Sinceramente, pra mim é um hype meio maluco, tá? Deixa eu dar uma olhada no hype e trazer pra vocês aqui. Pronto, tô aqui no Google Trends, onde a gente pesquisa aqui o hype do jogo. Deixa eu comparar aqui com, sei lá... Vou colocar Ocean Hillman, que já lançou há muito tempo, mas é o último jogo que eu lembro aí. Pra gente dar uma comparada. Coloquei nos últimos 30 dias. Ocean Hillman tá caindo aqui, ó. Que já é um jogo que se proposta com cross-plataforma mesmo. Mas aqui, ó, foi onde lançou. 23 de agosto, acredito eu, né? O Deadlock, ó. E o tanto ele aumentou aqui. Deixa eu colocar um outro jogo aqui do lado. Vamos colocar League of Legends, por exemplo. Só pra vocês terem uma comparação de gráfico mesmo. Acho que é interessante. Tá aí, ó. Aqui o League of Legends. Aqui, ó. Ele tá nessa distância do que pesquisam hoje sobre League of Legends, tá? Esse é o gráfico de cima. Tá, deixa eu ver o que eles estão pesquisando sobre o Deadlocker. Ah, mas não tem. Não tem idade de pesquisa. Queria ver, mas não tem. Tem pouca coisa. Não é uma pesquisa muito grande, mas ainda assim é uma pesquisa que tá subindo. Talvez pra criador de conteúdo vale muito a pena investir por causa desse hype inicial. Só que, cara, pra mim criar conteúdo hoje aqui no canal tem que ser algo que eu goste, tá? E eu não gostei não, tá? Eu posso pagar a língua. Sei lá, amigos meus começarem a jogar e me chamarem e eu animar a jogar também e gostar do jogo na prática. Igual o Ucla falou, ele ficou à madrugada jogando. Mas, sinceramente, não sei se eu tenho para a ciência pra aprender todo um jogo novamente e um jogo que não me chama tanta atenção, sabe, cara? Porque é um jogo que você tem que aprender. Senão você só vai, sei lá, entrar na partida e ficar 0 barra 50 se você não souber comprar os itens. E é isso que eu acho que é o maior desânimo de todo mundo, sabe, cara? É tipo, ah, o Wide Rift tem isso, né, cara? Por mais simples que ele seja, compre o Intel automático, você não tem que pensar, não tem nada. Você entra, fica 0 barra 50, umas 10 partidas seguidas e você fala, ah, não quero jogar essa porcaria nunca mais. E é muito mais simples. Complicado. Não sei, não gostei, não seria um jogo que eu jogaria, mas quero saber de vocês. E aí, gostaram? Não gostaram? Me conta, vou ficando por aqui. Até mais. Assiste o vídeo de ontem aí que tem o rework do Renga e amanhã tem o vídeo de atualização do Wide Rift. Falou, fui.